Olá pessoal, eu sou o professor Guilherme Reis. Bem-vindos a mais uma aula de combinatória nível 1 e aqui hoje nós vamos discutir o seguinte problema. O título do problema é Marta e os números. Marta escolheu um número de três algarismos diferentes, não nulos, e multiplicou esse número por três. O resultado foi um número de três algarismos iguais ao algarismo da dezena do número escolhido. E o problema pede para a gente dizer qual é o produto dos algarismos escolhidos por Marta. Então eu recomendo que você pause o vídeo, tente entender o enunciado e se possível tente também resolver o problema. Então vamos continuar aqui nesse quadro e vamos tentar entender o enunciado do problema. Então Marta escolheu um número de três dígitos. Então vamos... número escolhido. Número escolhido vamos escrever como A, B e C. Com A, B e C são dígitos, então um... um dígito é um número de zero até nove. E aqui a gente tem que A é diferente de B, B é diferente de C e A é diferente de C. São três números... são três dígitos diferentes. E quando a gente escreve esses dígitos em ordem dessa forma, o que a gente quer representar aqui, na verdade, é que quando eu digo que A, B e C são os dígitos desse número, eu estou usando a base 10, então aqui eu tenho que esse número é a mesma coisa que A vezes 10 ao quadrado, A é o dígito das centenas, mais B vezes 10, B é os dígitos da dezena, e mais C. C é os dígitos da unidade. Então, qual informação o problema nos deu sobre esse número? O problema disse que quando Marta pegou esse número de três dígitos e multiplicou por três, ela obteve um novo número formado por dígitos iguais aos dígitos da dezena. Então, o número que ela obteve foi B, 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 e aqui, o que queremos dizer com isso, na notação da base 10, significa que B é a quantidade de centenas, B também é a quantidade de dezenas, e B é a quantidade de unidades nesse número. Então, essas aqui são as informações que o problema nos dá, então eu sugiro que você, agora que talvez tenha melhorado a compreensão sobre o enunciado, tente resolver novamente o problema. Continuando, então, aqui nesse quadro, com a discussão do nosso problema, vamos primeiro apresentar uma tentativa de solução. Então, vimos no quadro anterior que a Marta escolheu um número da forma ABC, onde esses dígitos são todos diferentes, e na representação decimal, significa que esse número pode ser escrito dessa forma. A vezes 10 ao quadrado, B vezes 10, mais C. E aqui, lembrando que A, B e C são dígitos, então eles pertencem ao intervalo 0, 1, até 9, são números naturais de 0 a 9, e são distintos. Quando a gente multiplica esse número de três dígitos por três, a gente pode pegar a representação decimal e multiplicar por três. Então, o produto dessa operação vai ser A vezes 300, mais B vezes 30, mais 3C. E o enunciado nos disse que esse número vai ser igual ao número formado por três dígitos, onde todos os dígitos são iguais a B. E esse número, em notação decimal, é igual a B vezes 100, mais B vezes 10, mais B. Então, juntando essas duas informações, como esses números são iguais, o número que a Marta escolheu vezes 3 é igual a esse número formado apenas por B, a gente tem que 300A mais 30B mais 3C é igual a 100B mais 10B mais B. Então, aqui a gente obteve que 300A mais 3C é igual a 81B. Então, a relação que a gente obteve é que 300A mais 3C é igual a 81 vezes B. Então, se a gente tentar analisar isso aqui, a gente vai obter que 81 divide a soma desses dois números e que o B também divide. Mas, eu não vejo como a gente pode... como a gente pode obter mais informações sobre A, B e C a partir dessa relação somente. Então, no próximo quadro, a gente vai tentar uma abordagem diferente. Em vez de tentar escrever uma equação para o A, B e C em termos do enunciado, a gente vai tentar outra abordagem para resolver esse problema. Então, vamos continuar a discussão do nosso problema. Nesse quadro, nós vamos discutir uma solução para esse problema. Então, vamos lembrar que a Marta escolheu um número formado por três dígitos diferentes. Então, os dígitos são números de 0 a 9 e são todos diferentes. E aqui, uma coisa importante para lembrar é que o enunciado diz que os números são não nulos. Então, na verdade, aqui a gente começa com 1. Então, A, B e C são números entre 1 e 9 e nós temos que vale essa relação. Quando eu multiplicar o número formado pelos dígitos A, B e C por 3, eu vou obter um novo número cujos dígitos são B, B e B, onde B denota as dezenas do número escolhido pela Marta. No quadro anterior, a gente transformou essa relação numa equação, mas a gente não conseguiu finalizar o exercício só usando essa equação. E o método que a gente vai fazer para resolver esse problema vai ser analisar todos os casos possíveis para o valor de C. Como C é um número entre 1 e 9, a gente vai ter 9 casos. E discutindo os casos, vai ser possível encontrar a solução desse problema. Então, o primeiro caso é o C igual a 1. Então, aqui a gente tem o A, o B e o 1 e a gente multiplicou por 3. Quando a gente multiplicou por 3, então a gente vai obter 3 aqui. 3 vezes 1 é igual a 3. Como o 3 é... Como o número que aparece aqui é formado pelas unidades, pelas dezenas do número da Marta, então a gente sabe que B é igual a 3. Então, isso aqui implica que B é igual a 3. Então, na verdade, a gente tem A, 3, 1, vezes 3. E aí, quando a gente fizer a multiplicação, 3 vezes 1 é 3, mas quando a gente fizer 3 vezes 3, a gente vai obter 9. Como o número que aparece aqui como resultado tem que ter todos os dígitos iguais, então a gente não tem como fazer uma solução com C igual a 1. Então, nesse caso, C igual a 1 não é possível. E agora a gente vai repetir isso para todos os valores de C. Então, agora o próximo valor de C é igual a 2. Então, a gente monta a nossa multiplicação, a gente tem um A, B e o C, A, B e o C, o C é 2, a gente multiplica por 3. 3 vezes 2 é 6. Como o valor de B é o valor que aparece aqui nos dígitos do número do resultado, a gente tem que B é igual a 6. Então, a gente ganhou mais uma informação sobre esse número. Então, a gente começa com A, o B é 6, o C é 2 e a gente está multiplicando por 3. 3 vezes 2 é 6, que é compatível, 6 é o número das dezenas, do número que a Marta escolheu, mas agora a gente tem que multiplicar o 6 por 3. 3 vezes 6 é 18. Então, a gente obteria aqui 8 unidades e uma dezena. No entanto, o número que a gente quer que apareça aqui no resultado tem que ter todos os dígitos iguais. Então, aqui a gente conclui que o C igual a 2 não é possível. Então, C igual a 2 não é possível. E a gente vai continuar a solução no próximo quadro. A gente continua nesse quadro, então, com a solução do nosso problema. No quadro anterior, a gente discutiu o caso C igual a 1 e C igual a 2 e a gente viu que não é possível construir uma solução com C igual a 1 e C igual a 2. Vamos, então, analisar C igual a 3. Então, o número que a Marta escolheu é da forma AB3 e a gente está multiplicando isso por 3. 3 vezes 3 é 9. Então, aqui a gente obtém que B é igual a 9, porque o resultado da multiplicação é um número formado pelos dígitos B, B e B. Então, se B é 9, a gente pode começar a multiplicação novamente. 3 vezes 3 é 9, mas 3 vezes 9 é 27. que tem 7 aqui e o 2 sobe. E aqui a gente já observa que não tem como esse número aqui ter todos os dígitos iguais. Então, o C não é... o C igual a 3 não é possível. Agora, vamos discutir o C igual a 4. Novamente, a gente começa com o número que a Marta escolheu e a gente multiplica por 3. 3 vezes 4 é 12. Duas unidades e 1 sobe. Então, aqui a gente tem que o B tem que ser igual a 2 e a gente revela mais um número da possível solução. E agora a gente faz essa operação. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 2 é 6 mais 1, 7. Então, aqui a gente já obtém que o resultado não vai ter os dígitos iguais. Então, C igual a 4 também não é possível. Vamos tentar agora o C igual a 5. Então, o número que a Marta escolheu. Vamos ver se o C pode ser 5. A gente pega o número que a Marta escolheu e multiplica por 3. 3 vezes 5 é 15. Sobe 1. Então, aqui a gente tem que o B precisa ser igual a 5. Isso nos diz que o número que a Marta escolheu é da forma 5 e 5. mas aqui a gente já encontra um problema. Se o B é 5 e o C é 5 não está nas condições do nosso problema. Então, C igual a 5 não é possível pois B precisa ser diferente de C. Então, no próximo quadro a gente continua com os demais casos. Então, aqui nesse quadro a gente continua com a nossa análise de casos. A gente analisou até agora o C de 1 até 5 vamos analisar C igual a 6. Então, quando C é igual a 6 o número que a Marta escolheu tem esse formato e a gente está multiplicando por 3. 3 vezes 6 é 18. Então, aqui a gente vai ter que para esse C a solução para esse valor de C ser parte da solução a gente precisa que o B seja 8. Então, o número que a Marta escolheu seria então dessa forma. A 8C 6 multiplicado por 3 3 vezes 6 é 18 sobe 1. 3 vezes 8 é 24 mais 1 25. E aqui a gente percebe que os números os dígitos que aparecem não vão ser iguais. Então, C igual a 6 a conclusão C igual a 6 não é possível. então vamos analisar o próximo caso C igual a 7 nós temos um número da forma AB 7 a gente multiplica por 3 3 vezes 7 é 21 então aqui a gente tem que o B tem que ser igual a 1 então o número que a Marta escolheu teria o formato de A 1 e 7 e agora a gente está multiplicando isso por 3 3 vezes 7 é 21 3 vezes 1 3 mais 2 5 o resultado então já teria um dígito diferente então isso implica que o C igual a 7 não é possível vamos agora analisar o C igual a 8 então a gente tem que o número seria da forma AB 8 multiplicando por 3 3 vezes 8 é 24 então aqui a gente tem que o B teria que ser igual a 4 então a gente coloca aqui o A o 4 e o C e multiplica por 3 3 vezes 8 é 24 sobe o 2 3 vezes 4 é 12 mais 2 é 14 então sobe o 1 e aí aqui é um bom sinal porque a gente já tem os dois dígitos iguais agora quando eu multiplicar 3 por A e somar 1 vai aparecer aqui um dígito da forma 3 mais 1 para esse dígito ser igual a 4 basta que o A seja igual a 1 então daqui a gente obtém que o A é igual a 1 então vamos observar vamos verificar se isso é uma solução então ABC seria 1 4 4 e 8 e aqui a gente verifica que de fato esse poderia ser o número que a marca escolheu 3 vezes 8 é 24 3 vezes 4 é 12 mais 2 4 3 vezes 4 12 mais 2 14 o 4 está aqui sobe o 1 3 vezes 1 é 3 mais 1 4 então 1 1 4 8 pode ser o número que a Marta escolheu porque esse número multiplicado por 3 resulta num número com os dígitos iguais a unidade do número escolhido então num próximo quadro aqui a gente aqui a gente fez essa análise para o C igual a 8 e a gente encontrou essa solução então no próximo quadro a gente vai verificar se existe mais uma solução porque ainda temos que analisar o caso C igual a 9 então aqui nesse último quadro vamos analisar o último caso que é o caso C igual a 9 se C igual a 9 o número que a Marta escolheu seria dessa forma multiplicado por 3 3 vezes 9 é 27 sobre o 2 mas aqui já implica que o B seria igual a 7 então agora a gente substitui e vamos multiplicar esse número por 3 3 vezes 9 é 27 sobre o 2 3 vezes 7 é 21 mais 2 23 e aqui a gente já vê que essa aqui não pode ser uma solução porque a gente tem como resultado um número com dois dígitos diferentes logo C igual a 9 não é possível ou seja C igual a 8 e ABC igual a 1 148 é a única possibilidade para o número escolhido por marca e como no quadro anterior a gente já verificou que 148 é uma solução essa é a única solução para o problema e com isso a gente encerra esse problema é a única solução é a única solução Obrigado.